Dona Maria Tereza Diga seu Jango Goulart Que a vida está uma tristeza Que a fome está de amargar Que o povo necessitado Precisa um salário novo Mais baixo pro deputado Mais alto pro nosso povo Dona Maria Tereza Assim o Brasil vai pra trás Quem deve falar, fala pouco Lacerda já fala demais Enquanto o feijão dá sumiço E o dólar se perde de vista O globo diz que tudo isso É culpa de comunista Dona Maria Tereza Diga seu Jango por quê O povo vê quase tudo Só o parlamento não vê Dona Maria Tereza Diga seu Jango Goulart Lugar de feijão é na mesa Lacerda Lacerda é noutro lugar Ha 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 Diga seu Jango Goulart Diga seu Jango Goulart Diga seu Jango Goulart Diga seu Jango Goulart